Ando para casa, hoje 10 e 15 da noite, no programa do Ratinho. O estado da Adriana está nas suas mãos. Ela precisa da senhora. Se não entender isso, é melhor ir comprando um caixão. Como o senhor pode dizer isso? Para a Adriana poder melhorar, precisa da atenção e dos cuidados da família. Nada mais. Olha só que bonito, hein? Foi só sua mãe aparecer por essa porta e você aparece até a outra. O amor costuma fazer isso. Bom, quem sabe? Talvez tenham sido as minhas flores e eu que te deixamos assim tão disposta. Pode ser. Olha, seu Pedro. É que, na verdade, sabe, o senhor tem sido mais meu pai nesses meses todos do que meu pai em 19 anos. Ai, Adriana, minha filha. Se esforça, tá? Se esforça de verdade, porque a vida é muito bela. Bom, depende dos olhos com o que se vê, não é? Mas isso que andam dizendo por aí, que os tempos mudaram, que o mundo está acabando, isso é mentira. O mundo continua o mesmo. Quem muda é a gente. A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando adulto, envelhecendo. Não, não, envelhecendo, não. O mundo continua igualzinho. Quer saber? Nunca deixe de sorrir, nem de sonhar. E você vai ver como o seu mundo vai ficar colorido de novo. Eu lembro que uma vez os meus pais discutiram por uns brincos que um homem tinha dado para minha mãe. Amélia, eu fiquei pensando no que você disse e... Que brincos são esses? Eu sei que a minha mãe é bonita, mas ela tem um gênio horroroso. Mas que ela é bonita, ela é bonita. É, tem razão. E eu queria saber. Foi o senhor que deu os brincos, não foi? O senhor deu os brincos para minha mãe. Foi um presente que eu trouxe do exterior. E eu peço desculpas, não imaginei que isso fosse causar um problema entre sua mãe e o seu pai. Não, 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 não se preocupe, não foi nada. Não, eu não quis dizer isso, na verdade eu só queria saber. Droga, eu te deixei sem graça, desculpa. A verdade é que a minha mãe tem muita sorte de ter encontrado homens tão bons na vida. É uma pena ela não ter conseguido enxergá-los por ser apaixonada por um homem que, na verdade... Um homem que o quê? Do que está falando? Não, um homem que não vale nem a pena falar ou mencionar. É melhor mudarmos de assunto, tá? Fernanda, me diz uma coisa. O seu pai é... O meu pai verdadeiro se chama Pedro Pérez. É o pai mais legal do mundo inteiro. O melhor pai que Deus podia ter me dado na vida. Olha, doutor, o meu pai é o meu pai. E eu sou a filha do jardineiro. Vou à cafeteria. Quer comer alguma coisa? Não, Isabela. Eu te agradeço, obrigado. Carlos, tudo bem? Inácio. Telefonei pra sua mãe pra falar de uns assuntos do banco e... A Clarinha me avisou que... O que aconteceu com a Marisa? Eu não sei o que ela tem ainda. Estou esperando terminarem a tomografia, para que me digam. Mas eu ainda não sei. Oi, Carlos. O resultado da tomografia? Podemos falar sobre isso com você, Carlos. Em particular, por favor. Claro. Com licença, Carlos. Tudo, Inácio. Então, vocês vão se casar escondido. Isso é como roubar a noiva, professor. Ai, que romântico. Isso tá parecendo até história de filme antigo. Já viu que as histórias de amor nunca saem de moda? Eu já percebi. E aí, Fernanda? Podemos contar com você pra nossa loucura? Sim, claro, claro que sim. Legal. E eu sou a... Como se diz mesmo? A madrinha oficial do casório. Mas, gente, olha, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, mas vocês não esperam que eu dê presente, né? Porque eu vou ficar servendo. Eu posso dar os conselhos que quiserem. Eu posso dar uma ajuda no que vocês pedirem, mas só que o presente, aí sim, a gente vai ter que conversar. Me digam de uma vez o que foi que descobriram na tomografia da minha mãe, por favor. Estamos muito preocupados, Carlos. O resultado não é nada positivo. Mas o que foi que deu? Além da tomografia, também fizemos um eletrocardiograma. E a conclusão é que a sua mãe sofre de distrofia muscular. O quê? Não. Isso não pode ser. Veja hoje no SBT Brasil. Guarda civil é morto ao tentar evitar assalto a vizinho no ABC Paulista. Rio e São Paulo.